A vida como ela não é Jorge tinha muita vergonha de compartilhar suas fantasias com sua esposa Até que um dia ele tomou coragem e desabafou Amor, eu quero transar com outras mulheres Amor? Por que você não falou isso antes? Quer que eu te apresente uma amiga? Ah, vizinha, sua sede Tudo deu certo aquele dia e Jorge terminou a noite no motel com uma gostosa Oi Ju, tudo bem? A vida como ela não é A vida como ela é